Salve, salve, Doutor Guido de Doutor Guido, tudo bem com vocês? Sabem onde eu tô? Galeria de Arte da França. Podia falar que é verdade, e vocês iam acreditar, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que gera confiança, mesmo na mamãe, né mamãe? Ó, hoje eu tô Vila Praia d'Ancora, mano. Vila Praia d'Ancora, e se você falar que é Vila Praia de Âncora, eu vou continuar falando que é Vila Praia... O quê? É Vila Praia d'Ancora, que pertence à Caminha, já não é mais Viana do Castelo, mas tá dentro do distrito de Viana do Castelo. Então, no fundo mesmo, eu não tô errado, e continua sendo território português dentro de Portugal, também não tô errado. Muito obrigada, professora Silvana de Geografia. Tamo junto. Ó, eu tô com esses dois aqui, e com aquele lá no fundo que apareceu, Luiz. Ó, eu tô com a Samara, o outro, o outro, o outro, o outro. Vocês querem que eu fale, ou vocês falam dessa vez, mano? Caraca, fala lá, mano. Cara, é surreal. A gente já tava esperando uma coisa muito boa, mas na hora que a gente viu, ficou uma musicada. Na hora que ela viu, só o mar na estrada, ela falou assim, gente, eu tô passada. Agora, então... Dentro do apartamento, essa menina não falava nada, na hora que tava entregando pra ela. O sorrisão. O sorrisão, tipo, mano, parecia filme do terror. Lembra daquele filme, Alice no País das Maravilhas, aquele gato, mano? Sorrindo. Era ela, mano. E ela olhando assim, por tudo que ela... Ela não falou um pio, só olhava. Só que a gente consegue perceber as pessoas pela respiração, né, mano? E a mulher tá ofegando, tipo, caralho, mano. Caralho. Tipo, você tem alguma amiga chamada Maria Crede? Não, né? Posso dar a senhora? Não, não, não. Ela devia estar assim. Ai, Maria Crede, não acreditou, eu me enxupo agora. Caralho, viajou. Tipo, não. O apartamento que eles estão aqui em Vila Praia, amigo, é um apartamento de Instagram, desculpa a palavra. É um apartamento de Instagram, botão. Mano, é um apartamento de Instagram. Olha o quadro dos caras aqui atrás, olha a luz aqui em cima. É um apartamento de Instagram, filho. É aquele apartamento que ela vai tirar a fatinha toda hora assim. Ah, moleque. Não é não? Mas tão feliz, irmão. Não, não. Demais. Cara, pra cá tem o meu modo que o meu. Vai cumprir o que falou. Pera, não. Até mais. Porra, eu cumpri o que eu falei. Consegui cumprir. Pra eles e pra mim, não. O meu não tem nada. O meu mesmo não tem nada. O deles, totalmente imobiliário. Totalmente equipado. Mano, eles têm cafeteira doce gusto, pá. Você viu que você tem isso? Tem uma máquina zero, né? Então foi demais. Porra, tem uma máquina de lavar louça zero. Porra, tem televisão. Ela tem talher dentro da casa dela. Não vai precisar comprar talher. A senhoria foi tão gente boa que até... Deixou... Porra, pra eles dormirem ali. Não tem... Hã? Tem toalha de mesa. Guardanapos. Tem cobertor. Travesseiro. Travesseiro. Açúcar, farinha. Ai. Pá, tem mais coisa aqui do que minha mãe teria deixado pra mim. Ô, ô, Luiz. A gente não tem essa sorte, né, filho? É. Pronto. Acho que a gente tem... Não sei, mas a gente só serve pra servir os outros. Cara, puta, que slogan foda. Sempre pra te servir. Não, mas o importante é que eles estão felizes aí. Tem muita coisa boa pra acontecer. Estão em Vila Praia D'Ancora. Todo mundo já que já me segue lá no canal Rodolio sabe que eu sou um cara muito aficionado por esse lugar. Eu acho esse lugar muito lindo. É uma região bonita pra caramba. E a galera tem uma visão por face. Sabe aí que é longe de tudo? Longe de tudo é... É o meu que é todo pra esquerda. Que longe, mano. Tu tem um comboio na porta de casa. É. O comboio tá na porta de casa. Eu moro em Sposene. Não tem nem comboio. Só pra mim ver o comboio eu tenho que ir até Baceto pra ver. Você tá aqui. Se quiser, você olha. Ainda tem o mar, mano. Pô, o sol é lindo, lindo, lindo aqui. Ei, eu sei não ter noção, filho. Aqui na frente tem uma cena, assim, que é um forte. Pô, meu filho. Vai tirar cada foto do Instagram assim que eu já sei que vai, mano. Eu vou até acompanhar o meu Instagram que eu sei que vai sair as fotos assim. Não, mas sério, o lugar é muito bonito. Tem muita coisa aqui. São as coisas básicas. Eles não estão perto de shopping. Mas estão perto. Querendo ou não. Estão 15 minutos sem de vela que tem o shopping. Então estão mais perto do shopping do que eu até. Pô, eu tô muito fodido, mano. Eu vou começar a fazer relocation pra mim mesmo. Que pra mim não funciona. Pô, em casa de Ferreira, espelha de palma. Né? Né? Aí eu só tenho esse. Tá bom, meu irmão. Eu não fico com isso aí. Eu não procuro mais pra mim. Olha, pronto. Mas o importante é fazer a galera feliz. Atenção. Nem sempre a gente consegue hoje entregar imóvel assim. Tá difícil pra caramba, mano. Esse imóvel deles aqui já tinha sido negociado há muito tempo atrás. E calhou realmente a gente conseguir. Esse imóvel... Também eles tiveram uma puta de uma cagada. Que esse imóvel era um imóvel que tava todo preparado pras férias de verão. A gente teve que ter uma paciência pra poder esperar as férias de verão acabar. Vai ficar com imóvel. E pensa você. Ah, e eles alugaram assim porque é do verão. E no verão que vem eles têm que sair. Tem não, filho. Nós trabalha direito. Tá? Então pega a visão. Isso aí. Estão felizes, não estão? Calma. Meu braço doendo que nem um caralho. Eu sou gordo. Eu não tenho enquadramento na câmera. Já mudei. Mas tão felizão mesmo. Então... Nenhum na tomba. Tá até meia bomba ainda, gente. Tá caindo a ficha. Vai cair a ficha. E a minha também. Ai, Mônica. Chupa essa. Ela não tá aqui, né? Não tá aqui. Dá um braço. Entreguei mais um. Eu, Luiz e o filho. Tá? É isso aí, gente. Olha, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado, cara. O que você quer que eu te diga? Mais nada, cara. Toma sua casinha. Felizou também, caralho. Porra aí. Na moral. Se eu falar aqui, virar pra mim. Virar pra mim que... Pra ir no ouvir, hein? Porra, vem beber aí, viado. Porra, com apartamento desse, mano. Caralho. Tô brincando, gente. Mentira, tô brincando nada. Vai vir mesmo. Um dia vem. Um dia tô bebendo. Um abraço. Vem comigo. Acabem, te explico, Luiz. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. É porque eu tenho que ficar longe pra enquadrar, mano. Entendeu? Fui.